A Rádio Pulsabrasil.com traz mais um videoclipe exclusivo do show de Daniel Mercury no Paradiso em Amsterdam, quarta 28 de maio de 2008. Uhul! No Pernambuco, tem pernambucano aqui! A Lenine! Já naveguei no animado que amarei, no meio-dia tapé a luz do sol, incendiei o mar da melancolia pra pescar tua alegria. Mulheres queiram no sol, a minha marca pintando os meus amores, em cada porto deixou a paixão. O vento muda a rodar dos meus sabores, naveguei todas as cores pra virar o mar e o mar. O vento muda a rodar dos meus sabores, naveguei todas as cores pra virar o mar e o mar. O vento muda a rodar dos meus sabores, naveguei todas as cores pra virar o mar. O vento muda a rodar dos meus sabores, naveguei todas as cores pra virar o mar e o mar. O vento muda a rodar dos meus sabores, naveguei todas as cores pra virar o mar. O vento muda a rodar dos meus sabores, naveguei todas as cores pra virar o mar. O vento muda a rodar dos meus sabores, naveguei todas as cores pra virar o mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou um bar e o mar do mar Quem te ensinou a nadar, só eu, sou eu, sou eu. Eu sou o balanço do mar. Sou a saudade de Chico Federico Sou a jangada que voltou sem pescador Sou o parócarito desatento Eu faço a curva dentro pra soprar o meu amor Sou o parócarito desatento Eu faço a curva dentro pra soprar o meu amor E agora que eu cheguei No canto da sereia do palo de merujá E agora que eu cheguei No canto da sereia do palo de merujá Sou eu, sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só Que o balanço se no ar Sou eu, sou eu, mar e eu Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, mar e eu só O balanço, o balanço, o balanço do mar Rádio Pusabrasil.com Primeiro lugar Absoluta O balanço, o balanço, o balanço do mar O balanço, o balanço, o balanço E agora eu, só eu, já eu, só eu, mar e eu Então eu, só eu, só eu, só eu, só eu, só eu